O chazinho sempre vai muito bem, não vai? E faz bem, é claro. Mas como pra tudo na vida, tem uma medida certa na hora de saborear plantas e ervas. E isso se faz necessário. Tem gente que usa muito os chás, as plantas, pra emagrecer. E aí vai usando de forma indiscriminada, e isso pode ser um risco. Eu convidei a doutora em química, e que tem uma pesquisa justamente sobre isso, a Amanda Danoelo, que tá com a gente aqui hoje. Amanda, bom dia, obrigada por ter vindo. Bom dia, eu que agradeço. Então, muita gente faz uso de chás, né, que tem aí o seu papel, que são considerados emagrecedores de forma indiscriminada. E isso pode ser um risco. Como é que a gente sabe que o uso não tá certo? Na verdade, o principal problema que acontece, que eu percebo, com essa questão dos produtos naturais, de uma forma geral, né, como os chás, é que as pessoas se esquecem que quando a gente fala de chás, a gente tá falando também de composição, tem uma composição química ali. Aliás, existe até um preconceito com a química, né, de que tudo que é química é ruim, mas não é bem assim. Tudo é química. O fato da gente tá respirando agora, estão acontecendo reações químicas no nosso corpo. E os produtos naturais, os chás, eles são compostos por substâncias químicas. Muitas delas, inclusive, que podem um dia vir a se tornar um medicamento, por exemplo. E é isso que eu faço na minha pesquisa, né, descobrir novas substâncias que podem se tornar medicamentos. E como qualquer medicamento, quando a gente olha a bula de um medicamento, tem riscos, né, e se você mistura um medicamento com outro, você pode ter interações medicamentosas. Isso pode acontecer também com a composição química dos chás. Então, se você usa indiscriminadamente uma quantidade muito grande de determinadas plantas, você pode estar oferecendo um risco pro seu corpo por não conhecer aquelas propriedades. Então, como tudo, né, é muito importante você ter um acompanhamento de nutricionista, de um médico, pra saber se você pode usar aquela substância ou não. A quantidade certa, né, não dá pra usar todo dia, correto? Porque isso, por exemplo, o nosso fígado pode ficar sobrecarregado. Uma pessoa que, de repente, não sabia que tinha uma disfunção, os chás podem, né, usando de forma equivocada, podem trazer esse problema. Sim, aliás, muito importante falar sobre essa questão do fígado e dos rins. O fígado, ele é o órgão responsável no nosso corpo por reagir com tudo que a gente consome, tudo que vem de fora, o nosso fígado que trabalha. Então, por exemplo, né, é um exemplo que a maioria das pessoas conhecem, mas quando alguém vai e bebe muito, toma muito álcool, né, é muito comum. Ah, toma um remedinho ali pro fígado. Por quê? É o fígado, coitado, que tenta tirar a gente daquela situação de risco. Ele trabalha mais do que ele está acostumado, fazendo várias reações, pra poder eliminar aquele álcool em excesso, por exemplo, que você ingeriu. E o fígado, ele faz isso com tudo, inclusive com os medicamentos, inclusive com essa quantidade absurda se você tomar de chás e de substâncias que você está ingerindo. Você pode sobrecarregar o seu fígado. Sobrecarregando o seu fígado, você pode levar a problemas hepáticos. E muitas vezes, né, inclusive teve um caso, ano passado, que uma moça, ela usou muita quantidade de cápsulas de produtos naturais e teve, precisou de transplante de fígado. Então, realmente é um risco. Não é porque é natural que está tudo bem, né? Tem muitas plantas que são tóxicas, tem muitas plantas que em excesso podem sim fazer mal. A gente tem que tomar cuidado. Você falou muito dessa questão de sempre procurar orientação, né? É algo que a gente sempre fala aqui no Manhã Total também. Quando se trata de chás, quando é que eu sei que eu estou exagerando? Eu tomo o dia todo, eu tomo uma planta só, principalmente nessa questão dos chás pra emagrecer, daqui a pouco a gente vai trazer isso. Quando eu sei que eu estou exagerando? O exagero, na verdade, o ideal é realmente você ter um acompanhamento da quantidade que você pode consumir. Por exemplo, uma das plantas que, inclusive, eu trabalho no laboratório, que é o hibisco, ele é muito utilizado pra emagrecer. E, de fato, o hibisco, ele tem propriedades comprovadas, tanto nesse sentido do emagrecimento, quanto pra outras atividades, como, por exemplo, pra pressão. Ele diminui a pressão. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não posso tomar chá de hibisco. Eu tomo chá de hibisco, eu fico tonta, porque eu tenho a pressão baixa e abaixa ainda mais a minha pressão. Então, pra mim, seria um problema tomar duas xícaras de chá de hibisco. Talvez pra você não. Então, isso é muito relativo, é muito individual. Por isso que é importante o acompanhamento, pra saber o quanto você pode consumir daquele chá ou daquele medicamento. E não tem milagre, né? As plantinhas estão ali com seus benefícios e com seus riscos, mas quando se trata de chá emagrecedor, isso não... É preciso estar muito atento a isso. Inclusive, aqui mesmo, né? Eu já vi várias vezes o pessoal nutricionista comentando, não existe nada, não existe milagre. Se você vê alguma coisa muito milagrosa, você pode até ter um efeito a curto prazo, mas a que custo pro seu corpo? Então... É bom ficar atento. Vou voltar com essa conversa com a Amanda Danuelo, com a gente aqui hoje, ela que é doutora em química, tem uma pesquisa relacionada a isso, e você pode fazer sua pergunta pelo 998-97000, que é o nosso WhatsApp. Já volto com você, Amanda. A gente sabe, não existe atalho pra emagrecer, existe é esforço, né? Mas na busca de uma solução rápida, há quem use e abuse dos chás. Misturar plantas, né? Isso pode representar um perigo. É sobre isso que eu converso hoje com a doutora em química, e que tem uma pesquisa sobre esse assunto, a Amanda Danuelo, que tá com a gente aqui. Amanda, posso trazer as perguntas aqui do nosso público? A minha amiga Luzia, do Martelena. Chazinho de erva-cidreira é bom demais da conta? De alecrim também é muito bom. Podemos tomar sem restrições? É a pergunta dela. Alguns chás, camomila, erva-cidreira, esses chás, realmente, eles trazem muitos benefícios. E você consumir bastante chá, você tá consumindo muito líquido também, é claro que não vai fazer mal. O principal perigo é realmente as misturas e com plantas que não existem tantos estudos e com o propósito único de emagrecimento. Esse é o principal perigo, né? Então, você misturar muitas plantas, comprar essas cápsulas que não são regulamentadas pela Anvisa, de misturas de plantas, acreditando que por ser planta, por ser de origem natural, tá tudo bem. Então, procurar sempre essa regulamentação. Esses chás mais comuns, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não tem problema. O principal problema realmente são esses mais fortes, digamos assim. Os mais fortes e que se misturar pode trazer esse problema, né? Exatamente, a mistura. Amanda, e aí agora, em relação aos chás para emagrecer, né? A gente sabe que existe, é esforço, é acompanhamento e é uma mudança de crença e de atitude, né? Mas alguns chás podem ajudar neste processo? Claro que sim. Quais os que a gente pode ter? Inclusive, quando eu fui a uma nutricionista, ela recomendou, Flávia, você pode tomar, por exemplo, chá de cavalinha. Ah, que delícia. Mas, de novo, ela me conhece, ela tinha os meus exames e sabia que para mim não existia risco. A questão, por exemplo, a cavalinha, para quem tem problemas renais, ela não é recomendada. Então, é muito individual. Então, é bom tomar cuidado com esse tipo de substância, com esse tipo de planta. O que é bom ressaltar é por que a planta tem essas substâncias tão benéficas para o nosso corpo. Mas pode ter maléficas também, né? O que acontece? A planta, ela não produz essas substâncias para agradar a gente. A planta, ela produz essas substâncias de forma, como forma de proteção dela. Então, ela produz para se proteger do sol, para se proteger de predadores, dependendo do local onde ela está. E para ter essa função, essas substâncias têm atividade também no nosso corpo. Só que são substâncias potentes. Então, se você usar em grande quantidade, assim como medicamento, se você tomar demais vai te fazer mal, a planta também pode te fazer mal. E fora que existem plantas tóxicas, né? Nem vamos entrar nesse caso, mas tem plantas tóxicas também. São tóxicas que a gente tem que tomar cuidado, né? A Eliema, do Jardim Canaã, a gente sabe que o mundo hoje é ansioso, né? O Brasil, então, está liberando em termos de ansiedade. Tem algum específico? Existem alguns estudos que mostram, por exemplo, né? Que o chá de camomila tem propriedades calmantes. Outras plantas também têm esse vínculo. Mas, assim, é muito mais comprovado que aquele quentinho, aquele momento de paz ali, que faz bem, do que a quantidade de substâncias em si. Mas, claro, e são chás que, tranquilo, você pode consumir normalmente. Eu gosto muito do alicrim. Aqui, o Alexandre Guarani, minha netinha de três meses de vida, pode tomar algum tipo de chá? É interessante a gente trazer isso também? Eu acredito que você estude isso na sua pesquisa. É, na verdade, é... Recominação médica, né? Eu sou doutora em química. Sou doutora em química, é. Isso é bom deixar bem destacado. Então, assim, ainda mais para um bebê de três meses, o ideal é conversar com o pediatra. É, para saber, né? Exatamente. Que tipo, o que está acontecendo, né? Se essa criança é amamentada no peito ou não. Enfim, tem uma série de questões que aí o pediatra vai ajudar melhor. E a gente tem um leque quando se trata de escolher um chá com recomendação, tudo bonitinho. Se a desidratada, a planta natural, isso também vai interferir na forma que ele reage no nosso organismo? Na verdade, não é na forma que ele reage, mas na composição mesmo. Entendi. O que você tem ali do... A forma que você prepara esse produto natural vai interferir na composição química dele. Então, se você, por exemplo, utiliza somente água fervente, é diferente de você ficar fervendo por muito tempo aquela planta. Se você deixar ela fervendo por muito tempo, você vai extrair mais substâncias, ou seja, ele vai ficar um chá mais concentrado. E a alta temperatura também pode degradar algumas substâncias. Então, vai mudar a composição química. Se você só colocar água quente, vai extrair um pouco menos e pode degradar menos as substâncias. Se você só colocar água morna, extrai ainda menos. Então, a forma que você prepara também influencia. Por isso também que essas cápsulas são perigosas, porque você tem um concentrado ali. Muito se fala do chá de folhas de amora. Na sua pesquisa, você trouxe também e que dizem que pode ajudar bastante a mulher que está na menopausa. Sim. Existem vários estudos mostrando que tem componentes químicos na folha da amora que ajudam nessa questão dos hormônios, da regulação hormonal. E aí, no caso, a gente falou de problemas renais. Quem tem problemas renais deve ficar atento e saber realmente do seu médico ali o que usar. E para quem tem problemas do coração? Para quem tem algum tipo de problema do coração? Também. Esse uso indiscriminado pode levar a algum mal? Sim. Inclusive, eu vi um estudo relacionado à cavalinha também que pacientes que têm problemas cardíacos têm limitação à utilização desse chá. Então, de novo, a gente está tratando de uma mistura muito complexa de compostos químicos dentro de plantas. E esses compostos, eles podem interagir de formas diferentes para corpos diferentes e para patologias que você possa ter. Então, é sempre importante consultar o médico e, no caso do emagrecimento, o nutricionista. E, claro, ficar atento a esses produtos. Tem uma amiga nossa que tem gordura no fígado. E aí? Você falou da questão do fígado, né? Que tudo passa pelo nosso fígado. No caso do uso indiscriminado dos chás para quem tem gordura no fígado. É, na verdade, se ela tem problema no fígado, ela tem que tomar muito cuidado com tudo que ela está consumindo. Exatamente. Não só os chás, mas você pode ter uma sobrecarga ali no fígado. Então, assim, de novo, está até repetitivo, mas é... Não, mas é bom a gente bater ali na tecla. É sempre a gente tomar muito cuidado com o que a gente está consumindo. Exatamente. E, principalmente, se o seu objetivo for emagrecer, é interessante procurar ajuda de um profissional, porque se você tiver um emagrecimento muito rápido, isso vai ter um custo para o seu corpo. E é isso que a gente tem que pensar. E com essa pesquisa, com a ajuda da Amanda Danoelo, aqui, que é doutora em química, a gente trouxe mais esse alerta para você, esse cuidado para você. Obrigada, viu, Amanda? Imagina, muito obrigada. Boa semana para você para o restinho de semana.